Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quem fala aqui com vocês é o lendário. Nesse vídeo aqui, vamos bater um papo a respeito do Game Pass da Microsoft. Eu fui pesquisar aí, os sonistas todinhos estão dizendo que literalmente a Microsoft está falindo porque o Game Pass dá prejuízo para a Microsoft. Será que é isso mesmo que os sonistas estão falando, minha gente? Será que é isso mesmo? Então não saia daí porque nós vamos debater, conversar um pouquinho a respeito disso. Antes de continuar nesse vídeo aqui, eu quero te pedir para apertar esse botãozinho vermelho aí, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e se tornar um verdadeiro lendário do mundo dos games. Junte-se a nós nessa batalha para conquistarmos o YouTube. Também quero aproveitar e te pedir para tacar aquele belo dedão like, compartilhar esse vídeo com a galera, que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. E bora para o vídeo. Toda vez os sonistas vêm com essa ideia de que agora está falindo, a Microsoft está falindo, vai acabar, vai fechar a divisão do Xbox. Literalmente vamos ficar sozinhos com o Playstation na praça. Essa é realmente o pensamento de muitos sonistas que torcem realmente pela falência da Microsoft. Para não ficarmos aqui desiguais, então vamos lá. Tem muito cachista também que torce aí pela falência da Sony. Isso é real. Mas vamos lá. Por que agora está esse burburinho aí, todo mundo falando, vários, estamos vendo aí vários canais aí do YouTube sonistas gravando, agora está falindo, vai fechar, acabou, já era, botando o Phil Spencer chorando e por aí afora. Realmente aí tivemos uma declaração meio que polêmica de Iron Greenberg, mas que em nada, a realidade é essa, em nada mostra a falência da Microsoft. Muito pelo contrário, mostra realmente uma empresa buscando aprimorar um crescimento maior, plantando agora para colher lá na frente. E aí os sonistas vêm fazendo aquele contorcionismo, estou avisando que está falindo, ó, faça-me o favor, gente, a sua resposta, a matéria diz o seguinte, ó, Xbox Game Pass, Microsoft admite que está no prejuízo neste momento. Vamos tentar entender aqui, vamos debater racionalmente, fora desse contorcionismo em xadrez 4D, que esses caras fazem, tanto os sonistas, quando é para o lado da Sony, quanto também os caixistas, quando são para o lado da Microsoft. Esses caras aí, pelo amor de Deus, ficam nesse contorcionismo aí, e vai, 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 não vai, nunca acontece. A realidade é essa, nunca acontece. Olha só a matéria aqui para vocês entenderem, ó. De acordo com o Iron Greenberg, gerente de marketing da empresa, mesmo com o aumento de assinaturas do Xbox Game Pass, parece que o lucro não vem para a empresa, não em forma de dinheiro, por assim dizer. Claro que a fidelidade que o serviço cria é o principal objetivo dele, mas ainda assim, tantas promoções de títulos gratuitos parecem tirar um pouco do lucro da empresa. Vamos lá, para a gente poder entender o que ele quis dizer, né? Melhor dizendo aqui. Com a palavra Iron Greenberg, abre aspas aqui para Iron Greenberg, olha só. Nós sempre rimos quando ouvimos isso. Por favor, não se preocupe conosco, a Microsoft vai ficar bem. Nós vamos conseguir, acho que vamos ficar bem. Como o serviço, a Microsoft se concentra na entrega excessiva de valor, mesmo que isso acarrete o custo dos lucros no curto prazo, no curto prazo. É uma mentalidade diferente. Se você otimizar o lucro, pode dizer, entre aspas, como obtemos o máximo de lucro de cada cliente? Ou você, como agregamos tanto valor aos nossos fãs? Como podemos realmente entregar valor em excesso? Se você fizer isso, constrói fãs para a vida toda. Quando as pessoas sentem que você está entregando valor em excesso, elas querem não apenas continuar usando o seu serviço, mas também querem contar a seus amigos. O marketing mais poderoso é o marketing boca a boca. Isso é real. Isso é real. Trabalhei com vendas de seguros, plano de saúde, e o marketing boca a boca era o que eu fazia. Eu cresci, cara. Eu lembro, construí uma casa, comprei muitas coisas com o marketing boca a boca. Eu somente fazia uma venda boa, não mentia para o cliente, mostrava os benefícios, e ele mesmo se encarregava de divulgar a marca, divulgar o vendedor. E é assim que a Microsoft está agindo aqui. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Eu sou assinante da Game Pass somente há três meses, pessoal. Somente há três meses. Eu nunca antes pensei em assinar o Game Pass. Assinei o Game Pass. Não me arrependo de forma alguma. Muito pelo contrário, eu tenho muitos benefícios com o Game Pass. E aí já passei para outras pessoas. Hoje mesmo um amigo meu ligou. Ô, Bruno, aquele serviço que você usa no PC aí, que dá para você jogar os jogos da Microsoft no PC. Qual é o serviço? Eu tenho um PC aqui, eu tenho um Playstation 4, eu tenho um PC aqui que tem uma placa de vídeo razoável, eu estou querendo assinar. Passei para ele e assinou. Então é assim que funciona. E a Microsoft está plantando para colher lá na frente. E aí fica esses caras, ah, está falindo, não sei o quê. Ô, ô. É uma estratégia da Microsoft. É uma estratégia da Microsoft. Agora você imagina. Ela, os últimos relatórios diziam que tinha mais de 10 milhões de assinaturas no Xbox Game Pass. Realmente, se você for para ver, está dando prejuízo. Tudo bem. Mas vamos supor que daqui a um ano, dois anos, a Microsoft tenha 50 milhões de assinaturas. Tia, você já imaginou? Já parou para imaginar o lucro absurdo que isso dará? 80 milhões ou 100 milhões? Mais, como tem a Steam. Você já imaginou? A Microsoft está visando isso. Ela está olhando lá na frente. E é isso que a Iron Greenberg está dizendo aqui. Agora eles estão plantando. Está na época de plantar. Eles estão oferecendo para o cliente o melhor que eles têm para oferecer, mesmo que eles arquem com prejuízo agora, no momento. Mas que lá na frente, esse prejuízo se tornará realmente em grandes lucros. E a Microsoft é visionária. Parar com esse negócio de... Ah, está falindo, vai fechar, acabou e não sei aonde. Então vamos parar com isso. O contorcionismo realmente chama muita atenção, pessoal. É por isso que eu não me... Eu não concordo com esse negócio de sonista, de nintendista, de caixistas. Porque os caras não analisam nada com a razão. Eles vão sempre fora da razão. Com a emoção e por aí afora. Olha só. Olha só. O marketing mais poderoso é o marketing boca a boca. Não podemos criar tantos anúncios quanto ativos queremos. Mas se vocês dois contarem a um de seus amigos mais próximos. Você precisa obter um Game Pass. Isso é muito mais eficaz do que qualquer marketing que eu possa fazer. Realmente, a mais pura verdade. Para nós queremos continuar adicionando cada vez mais valor ao Xbox Game Pass. Para que você se sinta muito bem com isso. E que queira contar aos seus amigos. E finalmente, achamos que a longo prazo é a coisa certa para os negócios. E trará benefícios a longo prazo para nós. No curto prazo, sim. O Xbox Game Pass não é um jogo lucrativo. Mas achamos que a longo prazo funciona bem para todos. Eu estou muito feliz com o meu Game Pass. Com a minha assinatura do Game Pass. Torço para que dê certo. Porque realmente, se der certo... Se der certo, nós teremos aí vários jogos por um preço acessível a todo mundo. Nós que somos gamers, precisamos torcer para que esse serviço dê certo. Você que tem um Xbox One aí. Você que tem um Xbox Series X. Precisa torcer principalmente para que esse serviço dê certo. Eu que sou gamer, tenho um PC. Preciso torcer para que esse serviço dê certo. Porque realmente ele vai mudar toda a forma de marketing, de questão de vendas, na estrutura do cenário dos games. Nós vemos aí uma Sony buscando o caminho tradicional. Isso aí é uma escolha da empresa. Ela está errada? Não, ela não está errada. Muito pelo contrário. Ela se dá bem na questão dos exclusivos. Ela está certa em adquirir vários estúdios e continuar agindo politicamente desta forma. Porque é esta forma que ela consegue ganhar o seu dinheirinho. É desta forma que ela consegue vender Playstation 5. Por que ela vai mudar a forma tradicional de vender consoles? Por que a Nintendo vai abrir mão dos seus exclusivos como Mad, Legend of Zelda? Se é esses jogos que bancam a marca Nintendo, que bancam o console, a Microsoft está indo para uma outra via que pode ser benéfica para todo o cenário do mundo dos games. E eu aplaudo a Microsoft por isso. Não tenho o que reclamar. Muito pelo contrário. Eu estou torcendo para que dê certo. Não estou no contorcionismo aí dos sonistas dizendo que vai fechar e bota lá o Phil Spencer chorando. Não, não. Vamos agir com a razão. Não está falindo. Muito pelo contrário. A Microsoft tem muito dinheiro. Se tem uma empresa que pode investir agora nessa situação e arcar com prejuízos para ganhar lá na frente, é a Microsoft. A Microsoft pode fazer isso. E é isso que ela está fazendo. Trilhando um caminho novo para os consoles da Microsoft. E isso é muito bom. Temos um outro olhar. Temos aí uma outra carta na mesa. Fora dos moldes tradicionais. E isso é muito bom para a indústria de games. E eu torço para que dê certo. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Realmente a Microsoft está falindo? O Xbox Gamepad só dá prejuízo para a Microsoft? Realmente vai fechar a divisão Xbox? Deixe aí nos comentários desse vídeo o que você acha desse contorcionismo, desse xadrez em 4D que o pessoal faz aí. Deixe aí nos comentários desse vídeo. Quero aproveitar e refazer o convite para você que está aqui pela primeira vez. Ó, aperte esse botãozinho vermelho aí. Se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. E se torne um verdadeiro lendário do mundo dos games. Também quero aproveitar a oportunidade para te pedir para tacar aquele belo dedão no like. Compartilhar esse vídeo com a galera. Que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. Como dizia um célebre professor lá dos anos 90. É VAPTI VUPTI. Já já estaremos de volta com muito mais para vocês. Fui galera, até a próxima. Valeu!